E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Vou falar para vocês algumas atualizações sobre torneios, incluindo a Playground, não estou falando nesse momento do nosso pré-release, está tudo certo com o pré-release Soilua 5, beleza? Então vai ser no final de semana mesmo de lançamento, lá em São Paulo eu vou estar presente nesse evento, já está confirmado, vou fazer um baita vlog, vou tentar fazer coisas bem legais, arrumar brindes e tudo mais para você. Fica aqui aquele compromisso de você arrumar pessoas novas para jogar Pokémon TCG. É o dia, hein meu amigo? O pré-release da Playground vai ter os kits, tá? Então vai ser muito louco isso, estou ansioso, é a primeira vez na vida que eu vou jogar um pré-release com kit, eu estou bastante ansioso quanto a isso, eu espero que vocês também estejam tão quanto. Outra modificação que teve é no League Cup da Playground, tá? Agora ele vai ser dia 11 de maio, tudo bem? Lembra tudo que eu falei para vocês, aquele torneio com premiação grande e tudo mais? Alguns no comentário falaram até que não poderia ir por conta de algum motivo pessoal naquela data? Pois é, teve essa mudança e agora ele vai ser dia 11, beleza? Tudo certo? Dia 11 agora de maio, beleza? Então lá na Arena Max, Playground Games, o lugar é incrível, vá para conhecer se você ainda não conhece. Se você já conhece, não perca esse torneio porque vai ser o melhor em questão de premiação para competitivos, sério. Inclusive eu ouvi dizer que vai ter uma melhorada, eu só não vou repetir a premiação porque eles vão melhorar ainda mais a premiação, meu amigo. Só dá um jeito de participar dele, beleza? Fora isso, eu gostaria de confirmar para os senhores a minha presença nos League Cups de Brasília e Goiânia. Estarei como juiz nessas lojas, tá? Inside Games e Paladins Games, respectivamente. Espero lá vocês nesse sábado e domingo 13 e 14 de abril em Goiânia. Estarei por lá, vá lá jogar um torneio e incentivar essas lojas locais e para a gente trocar uma ideia. Show? Hoje as novidades vão ficar por conta da coleção Didi End. Nós tivemos todas as cartas reveladas da coleção. No vídeo passado a gente pegou as cartas mais relevantes dele que eles tinham soltado spoiler antes. E agora nós vamos fazer a leitura total. É uma coleção com 54 cartas, é um mini set japonês. Vamos ver agora tudo o que ficou faltando. Temos aqui um Karablass com 70 de vida, ele é básico do tipo Grama, com uma energia ele dá o Takedown e dá 10 de dano em si mesmo. Temos um Magmar do tipo Fogo com 80 de vida. Ele por uma energia de fogo ele dá o Smoke Bomb e dá 10 de dano. O Pokémon Defensor ele tem que jogar uma moeda. Se der Coroa não faz nada. Essa é o tipo de carta bom para pré-release, tá? Ela não tem tanto impacto competitivo, mas o Magmar é comum, né? Vai ser meio fácil tirá-lo. E você tem a chance de tirar um Magmortar, que vem na mesma coleção. O Magmortar, 130 de vida, estágio 1. Duas energias em colores, já joga em qualquer deck. Smoke Bomb para 50 de dano. Se o Pokémon Defensor tentar atacar, tem que jogar Karo Coroa de novo. Da Coroa não ataca ele. Depois por uma energia de fogo a mais, ele dá o Flamethrower para 120 e descarta uma energia desse Pokémon. Qualquer energia. Ou seja, é uma linha muito boa se tratando de pré-release. Claro que para torneios convencionais não vai ser uma carta tão legal assim. Olha só quem diria. Temos um Pikachu nessa coleção. Que raridade, não é mesmo? Nós já falamos aqui do Alolan Raichu. Dessa coleção vai ter um Tag Team Pikachu e Raichu. Raichu e Alolan Raichu. Nós teremos também o Tag Team do Garchomp e da Giratina. Nós temos o Garchomp separado. Temos a Giratina separado. Temos o Alolan Raichu separado nessa coleção. Mas não temos uma carta do Raichu. Pobre Raichu, né cara? Sempre muito aí, né? Prejudicado. O Pikachu por 70 de vida. Básico com uma energia em color. Ele dá o Tail Whap para 10 de dano. Por uma elétrica e duas em colores. Ele dá o Lightning Ball para 50 de dano. Temos também o Sr. Tunduro. 120 de vida. Básico. Duas energias em colores. Ele dá o Gale Thunder para 20 de dano mais. Se você tiver o Tornados no seu banco. Esse ataque causa mais 50 de dano. Então é uma Double. Um atacante não GX para 70 de dano. Se você tiver Tunduros e Tornados. Claro que se pôr mais duas energias elétricas e uma em color. Ele também tem o Lightning Strike para 120 de dano. E esse ataque causa 40 a um dos seus Pokémon no banco. Ele dá 120 lá. Porém alguém vai receber esse efeito chicote aí no banco de tomar essas 40 de dano. Temos a Srta. Musharna. Psíquico com 100 de vida. Estágio evolui da Muna. Bom, é... Uma energia em color. Ele dá o Rest Up. Cada um dos jogadores dos Pokémons ativos agora está dormindo durante o próximo turno. Esse ataque causa 100 de dano a mais no Pokémon ativo do oponente. Ela bota todo mundo para dormir. No próximo turno você pode usar esse ataque. Tipo, né? Vai deixar ali todo mundo... Vai tomar 100 de dano. Por uma energia só em color. Psíquico. Se tiver fraqueza a duzentão. É muito difícil usar. Mas também eu falaria que é uma linha interessante aí para pré-release. Uma energia em color. Ele dá o Zen Redbutt para 50. É um Pokémon que quase não foi printado, hein? Ele é da quinta geração. Black and White. Saiu muito poucas cartas de Muna em Musharna. Eu estava sentindo falta desse Pokémon. Vou, inclusive, ler a Muna. 60 de vida básico. Com uma energia em color. Ela dá o Future Sight. Você olha as quatro primeiras cartas de ambos os jogadores. E você coloca as cartas ali na ordem que você quiser. Cara, muito louco, né? Isso daí. Tipo, você pode dar aquela zicada no seu oponente. É uma baita carta também. Se tratando de pré-release aí. Fazendo essa análise. Temos aqui o Sr. Meditite. Por uma energia de luta. Ele dá o Screaming Redbutt para 40 de dano. E ele não pode usar Screaming Redbutt no próximo turno. Agressivo. Pensando que você usa. No próximo turno você evolui. Pronto. Já saiu desse efeito. Evoluiria para Meditian. 110 de vida. Uma energia de luta. Ele dá o Meditate. Coloca 4 de dano em algum Pokémon do oponente da forma que você quiser. Tá? Basicamente. Duas energias de luta. Master's Blow para 60 de dano. Seja o Pokémon tiver o Black Belt ligado a ele. Esse ataque dá mais 60 de dano. Então seria duas energias de luta para 120. E o Black Belt é um item que sai nessa coleção. Bom, só para corrigir aí o primeiro ataque dele. Se você coloca nos Pokémon do oponente da forma que você quiser. Automaticamente você pode colocar um de dano em um. Dois de dano em um. Um de dano em outro. Você vai dividir esses 40 de dano da forma que você quiser. Beleza? Temos aqui também a Senhorita Lachias. Do tipo Dragão. 120 básico. Para uma energia psíquica. Ela dá o Energy Arrow. Esse ataque causa 20 de dano. Vezes as energias ligadas a Lachias. Em um Pokémon do oponente. Ou seja, é um ataque Sniper ali, né? Mas não é afetado por fraqueza ou resistência. Temos aqui também o Senhor Raxoros. Mais um Pokémon aí Black and White. Tinha um tempinho que ele não saía. 150 de vida Dragão. Habilidade Grindered Up. E uma vez durante seu turno você pode descartar um estádio em jogo. Se você fizer isso, você vai ligar uma combinação de cartas de fogo e metálica. Energias da sua mão neste Pokémon. Então ele com a própria habilidade, ele se energiza. O ataque dele é por uma energia de fogo e uma metálica. Powerful Axe. Ele quer um Pokémon machado, né? 10 de dano mais 40. Para cada energia básica ligada neste Pokémon. Ele é tipo quase um Charizard do deck inicial. Puxa as energias para ele mesmo. Só que puxa 3. Não põe dano nele. Ele só precisa do estádio em campo. Eu achei essa carta interessante, hein? Vai ser um Rogue levemente sensual aí. Gostei disso. Temos aqui o Senhor Bibarel. Incolor 120 de vida. Habilidade Unaware. Previne todos os efeitos de ataque do oponente. Exceto o dano a este Pokémon. Não aceita efeito. Beleza. Só toma dano. Três energias incolores. Amninja para 60 de dano. Você escolhe um Pokémon ativo do oponente. Um dos ataques. Aquele Pokémon não pode usar o ataque durante o próximo turno. É literalmente o mesmo uso do ataque do videogame, né? Com ele. Temos aqui o Senhor Unfezant. Também é outro Pokémon que saiu muito pouco. Mais na época da Black and White. Mas quase não veio para o card game. É o PJ da geração. Da quinta geração. Temos aqui o Unfezant para 140 de vida. Para uma energia ele dá o Gush para 40 de dano. Seco, sem efeito. Três energias incolores. E o Dawl Burst para 90 de dano. E você pode embaralhar todas as cartas. Ligadas a cada um dos Pokémon ativos. No deck do jogador. Bom, é opcional. Mas você tem que falar. Vou embaralhar todas as cartas. Não tem como você embaralhar só do seu ativo. Só do ativo do oponente, tá? Você tem que, tipo, embaralhar dos dois jogadores. Que você tiver escolhido isso daí. Temos aqui também o Senhor Tornado. 120 de vida. Uma energia incolores. Ele dá o Knuckle Punch para 20 de dano. Três energias incolores. Thunderclap Tornado com 80 de dano. Se o Tundurus está no seu banco. Este ataque causa 20 de dano a cada um dos Pokémons do oponente do banco. Também é um baita deck rogue, né? Os dois juntos já. Mas agora são três energias. Mas, meu. Dá 20 de dano a cada um dos Pokémons do banco do oponente. Ele por uma energia a mais. Ele dá 80 de dano no ativo. E 20 em todos. Ele é um baita substituto aí no Tapococo. Do Tapococo Index Spread. Eu curti esse lance aí. Só para lembrar para os senhores. As cartas treinadores dessa coleção é o Tag Switch. Aquela que move as energias de Tag Team. O Reset Stamp. Que copia o efeito do N para o oponente apenas. O Black Belt. Que ajuda ali os Pokémons lutadores. Temos o Greenslay como suporte. A Cult Trainer como suporte. O Big Oven como estádio. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qual novidade você achou mais legal? Achei que essas que sobraram aqui não são literalmente as cartas meta. Mas eu acho que são baitas menções aqui. Vão ser coisas bem interessantes. Inclusive, já até apontei aqui algumas que vão ser legais para turnês mais casuais. Como um evento de pré-lançamento aí. Um evento de lançamento. Que aqui a gente ainda não faz pré-lançamento, né? Pré-release. Até que pode chamar assim, mas... Temos que fazer esse evento uma semana antes do lançamento, né Copag? Show! Trouxe o kit. Agora vamos fazer uma semana antes do lançamento. Que tal na próxima? Vamos tentando, né, velho? Melhorando aos poucos aí. Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brawl Fish dos Brothers para encerrar. Antes disso, se você ainda não bebeu uma água hoje, vai atrás da sua água. Tudo bem? Beleza? Vamos hidratar aí. Brawl Fish dos Brothers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh! Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON